Bora aprender hoje uma das receitas mais incríveis com o camarão, escondidinho de camarão. Bora pro vídeo! Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Receita divina essa aqui. Se você gosta de camarão, você gosta? Conta aqui embaixo pra mim qual a sua receita favorita com camarão, porque essa daqui, se ainda você não fez, você vai assim se apaixonar. É muito prática e você não tem noção, dá pra família toda, ó, o tamanho dessa travessa, hein? Vamos lá aprender? Primeiro iniciaremos com o recheio. O que a gente vai precisar, né? De um quilo de camarão já limpo. Aproveita, gente, reserva um pouquinho, tá? Alguns pra você depois decorar ali a parte de cima, então já reserva, não esquece. E aí já tempera eles com sal e pimenta do reino, tá? Camarão precisa pegar gosto, então capricha um pouquinho aí no sal e na pimenta, tá bom? Porque muitas vezes depois, né, se você não capricha nesse momento, ele acaba ficando sem gosto, tá bom? Aí você vai misturar ali com a mão mesmo e vai deixar de canto por cinco minutinhos. Só isso já vai ficar delicioso, tá bom? Aí você já pode pegar uma panela. E nessa receitinha aqui a gente vai utilizar três colheres de sopa de azeite, mas você vai colocando aos poucos, tá? Então coloca um pouquinho de azeite, espera aquecer. Aqueceu? Agora você vai pegar os seus camarões, vai colocando aos poucos ali na panela, deixa eles um pouco espaçados, porque a gente não quer que fique gerando líquido, né? Então a panela tem que estar sempre quente. E ó, é jogo rápido, gente. Coisa de um minuto, um minuto e meio no máximo, o camarão já tá bom, tá? Então assim, ele mudou já de coloração, você já vai movimentando ele ali pro outro lado pra ele dar uma leve douradinha e já vai tirando e reservando em outro pote, tá bom? Você vai ter que repetir esse processo com todo o seu camarão. Então você vai colocando mais camarão ali dentro da panela. Se em algum momento você sentiu, né, que tá precisando colocar um pouquinho mais de azeite, você vai acrescentando, vai fritando e vai fazendo isso em poucas etapas pra não ficar com líquido ali dentro. Por isso também que a gente não colocou limão, né? Que é muito comum, né, no tempero de camarão. Pra essa receita a gente não coloca realmente pra não ter esse líquido, tá bom? Reserva agora o camarão e aí nessa panela cheia de sabor, que ficou com aquele fundinho, você vai acrescentar mais um pouquinho de azeite de oliva e junta uma cebola picada e três dentes de alho amassados. Agora você já pode reduzir o fogo, tá? Deixa ele baixinho, que conforme a cebola vai desidratando, né, ela vai soltando aquele líquido, você vai começar a conseguir soltar todo aquele fundinho de sabor da sua panela. Quando ela ficar transparente, assim como você tá vendo, já tá na hora de acrescentar dois tomates sem sementes picados. Nesse momento pode deixar no fogo médio e pode também temperar um pouquinho mais, né? Coloca um pouquinho de sal, pimenta do reino ou outro temperinho que você goste. Agora, gente, tem que ficar ali no fogo mais ou menos uns 4, 5 minutinhos até, né, realmente o tomate murchar e é muito importante que não tenha muito líquido na sua panela. Se tiver muito líquido, você deixa mais um pouco no fogo. Por quê? É normal, tá, que esse recheio que a gente vai fazer aqui, porque é só temperos e camarão, ele junte mais líquido. Mas, a gente precisa tomar cuidado pra não ter muito líquido, pra depois não virar aquela sopa ali no escondidinho, né, gente? Então, vai mantendo no fogo. Chegou nesse ponto que tá murchinho e não tem muito líquido, aí você já pode acrescentar todos os camarões que você já tinha ali grelhado. E eu aqui, no caso, coloquei bastante coentro picadinho, porque eu acho que combina super bem com essa receita. Eu sei que tem muita gente que não gosta de coentro, é só colocar, pode colocar cheiro verde, né, eu só coloco salsinha ou cebolinha, você decide, tá bom? Ó, fogo desligado quando acrescentar o camarão, hein, gente? Nada de tá com o fogo ali ligado. Aí você mistura um pouquinho, deixa de canto e agora a gente vai preparar o purê pro nosso escondidinho. O que eu fiz? Eu cozinhei na panela de pressão 1 kg de mandioca. E você tem que cozinhar, né, ela, eu só coloquei água e você tem que cozinhar pelo tempo da variedade de mandioca que você compra. Por quê? Mandioca, gente, é um alimento que, dependendo da variedade, ele cozinha em 15 minutos na pressão, 20 minutos, 30. Tem mandioca que só fica macia com uns 40 minutos na panela de pressão. Então, se você não sabe a variedade que você tá comprando, coloca uns 20 minutinhos na pressão, sabe? Depois você espera a pressão sair naturalmente e verifica se ela tá macia. Ela precisa tá bem, mas bem macia mesmo, tá? E essa etapa a gente precisa fazer com ela assim, acabou de sair da panela de pressão. Você só espera sair a pressão, ela precisa tá quente, tá? O que você vai fazer? Você vai começar a retirar todo aquele fiapo interno da mandioca e aí você vai passando pra uma tigela grande. Por quê? Quando você terminar de passar toda a mandioca pra tigela, você vai pegar o amassador de batata, aquele tradicional, e vai amassar muito bem. Mandioca não é algo que é legal a gente ficar batendo muito. Se você quiser bater no processador, você até pode, mas como que você faz? Você coloca um pouquinho de mandioca, bate rapidamente e para. Por quê? Se você bate muito, gente, tem gente que gosta de bater muito no liquidificador, né? Ou até mesmo no processador, ela vira uma liga e não fica gostosa. Pra essa receitinha aqui, eu vou ser bem sincera, eu amasso só um pouquinho ela, porque a minha tava bem macia, rapidamente eu amassei e fica ainda com os pedacinhos, eu acho que fica super gostoso, tá bom? Então aí você decide como você quer fazer. Amassou bem, já pode acrescentar um pote de requeijão, aquele de 200 gramas, e temperar com sal a gosto, aí dá mais uma misturadinha. Ficou homogêneo assim, já prova, a gente tá no ponto ideal, se você quiser também colocar algum outro temperinho, coloque. E agora já vamos pra montagem do nosso escondidinho, olha que praticidade. Você vai pegar um refratário grande, tá? De assim, pelo menos 20 por 30, gente. E você tem que untar ele com manteiga, o fundo e as laterais. Fez isso, aí você acrescenta um pouquinho mais do que metade do seu purê no fundo, eu sempre gosto de deixar mais purê assim na parte de baixo, dá uma boa espalhadinha, aí acrescenta todo o seu recheio de camarão, também dá uma boa espalhadinha, vocês viram que ele até juntou já um pouquinho de líquido, tá vendo? Por isso que é muito importante a gente refogar aquela parte inicial bastante, porque depois ele já forma um pouquinho de líquido. Por cima acrescenta o restante do purê de mandioca, também dá uma boa acertadinha. E antes de levar no forno, gente, eu ralei queijo parmesão na hora, eu coloquei 50 gramas dele ralado bem fininho, e pra essa receita aqui, aquela dica que eu gosto de dar, né? Se você tiver esse ralador zester em casa, gente, ele rala parmesão assim, é a melhor coisa que eu já utilizei pra ralar parmesão. Já tive aqueles que giram, aqueles elétricos, mas esse aqui, gente, ele rala super fácil, fica bem fininho e ele derrete muito mais fácil depois no forno. E ó, se você não tiver esse ralador na sua casa, fique tranquilo, porque em todas as receitas aqui do canal, eu sempre deixo abaixo do vídeo ali, em mostrar mais, todos, né, todos os utensílios que eu utilizei na receita. Então, se você quiser depois comprar, eu já deixei até o link da minha compra. Agora é só levar no forno pré-aquecido a 200 graus, tá? E você vai deixar por cerca de 25, 30 minutos, ou até que o queijo, né, comece a dar aquela boa douradinha. Depois desse tempo, é só retirar do fogo, acrescentar os camarões, tá? O que eu fiz com aqueles camarões reservados, gente? Eu teperei também com sal, pimenta do reino, e fiz a mesma coisa que a gente fez anteriormente com ele, né? Coloquei azeite na panela, tá bem quente, dorei ele, aí você decora, assim, a parte de cima, e finaliza com mais um pouquinho de coentro. Olha que escondidinho mais gostoso! E ó, essa receitinha dá pra família inteira, eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí na sua casa. Então, aproveita, deixa aquele like aqui embaixo, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, e compartilha esse vídeo com todo mundo, gente, porque é boa demais! Olha mais uma vez como ficou essa delícia! E agora fico com o que? Hora da maldade! Gente, olha isso aqui! Sensacional! Façam aí na casa de vocês! Beijo, beijo! E até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!